Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito do cartão de crédito Veste Casa. Veste Casa é uma loja de utilidades domésticas, decoração, produtos novos para sua casa e eles possuem também o seu cartão de crédito. E muitas pessoas vieram comentar em alguns vídeos meus falando que esse cartão estava sendo com mais fácil aprovação. Então eu resolvi pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto para trazer para vocês. Para quem não conhece, a Veste Casa está disponível em quatro estados do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, deixa eu até conferir se estou falando certo, e Santa Catarina. Gente, quero dizer para vocês que eu sou de Santa Catarina e não conhecia essa rede de lojas. Então, quer dizer, na verdade eu conhecia a rede de lojas, mas eu nem imaginava que tinha aqui em Santa Catarina e tem aqui na cidade vizinha. Então, assim, é uma rede de lojas bem grandes de produtos para sua casa. Eu fiquei bem interessada, inclusive já dei até uma olhadinha no site porque eu achei bem bacana. Quais são os benefícios oferecidos desse cartão de crédito Veste Casa, tá? Ele é um cartão Visa Internacional, então é aceito no mundo todo, as comprinhas da China estão liberadas. Descontos e promoções especiais em cada compra nas lojas Veste Casa. E isso é uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal. Eu acho que com o tempo, cada uma das suas lojas vai acabar criando um cartão de crédito. Porque a gente sabe que cada vez mais surgem cartões de crédito e bancos digitais. Então, eu acho que donos de negócios vão cada vez mais pensar em criar também o seu cartão de crédito para fidelizar clientes. Porque querendo ou não, isso é uma forma de fidelizar clientes. Por exemplo, eu compro na Veste Casa. Eu vou fazer o cartão de crédito da Veste Casa porque eu vou ter benefícios exclusivos. Eu vou ter desconto em compras. Então, eu vou poder participar de promoções. Então, é algo que acaba atraindo as pessoas. E é algo que você utiliza com bastante frequência, né? A fatura do cartão é digital, é de fácil acesso pelo aplicativo Veste Casa. Então, você consegue fazer todo esse acompanhamento por aplicativo também. Ele é aceito em compras pela internet e possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Que é uma facilidade incrível, né, gente? Hoje em dia, eu já só faço por aproximação, porque é muito prático, muito fácil. Quem possuir esse cartão de crédito pode participar do programa de fidelidade Veste Casa. Como é que funciona basicamente? É um programa de fidelidade onde você pode comprar, fazer compras com esse cartão de crédito em qualquer estabelecimento. E depois você vai poder trocar por produtos da loja e tudo mais. Eu acho bem legal. Como fazer parte do programa? A participação, ela é automática. Então, você não precisa se cadastrar, nem nada disso. Fazendo o cartão de crédito da Veste Casa, você já faz parte desse programa de fidelização da Veste Casa. E como é que funciona? Em compras efetuadas nas lojas da Veste Casa, cada um real acumula dois pontos. Olha só, equivale a dois pontos. E quando você faz compras, hoje eu estou gesticulando bastante, né gente? E quando você compra em qualquer outro estabelecimento, cada um real vale um ponto. E daí, além disso, também há outras formas de você conseguir pontos. Como por exemplo, eu anotei aqui. Adquirir o cartão, você já vai ganhar pontos. Realizar a primeira compra, desbloquear o cartão, solicitar cartão adicional. Então, esse cartão também tem... Eu até esqueci de comentar com vocês. Também tem a possibilidade do cartão adicional, que também acaba sendo uma ótima facilidade, né? Então, vale bastante a pena esse programa de pontos, porque daí você vai poder ir ali trocar. E você não vai pagar nada por isso. Ele é um cartão sem anuidade, sem taxas. Então, você não vai pagar por isso e você vai poder trocar por produtos na loja Veste Casa. Então, eu achei bem bacana essa possibilidade. A administradora do cartão de crédito é a Creds. Eu nunca tinha ouvido falar... Ouvido? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei certo essa frase, gente? Acho que sim, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa tal de Creds. Mas daí, eu dei uma acessada ali no site. Acessando o site, vocês podem verificar que eles têm muitos cartões. Então, você consegue acessar o site e dar uma olhada em cada uma das possibilidades. Então, eu entrei ali e também já olhei o cartão da Veste Casa para conhecer um pouquinho mais. Para solicitar o cartão, como é que você faz? Você pode ir através do site ou ir pessoalmente em alguma loja Veste Casa. Porque eu acho que esse cartão, ele se torna mais interessante para quem tem a possibilidade de ir até uma loja, né? Para quem até já tem o costume também de comprar nessa loja. Estava dando uma olhada no site, os preços são muito bons. Então, se você conseguir ainda, com o programa de pontos, acumular pontos e fazer trocas, isso se torna realmente bem atrativo e interessante. E tem mais o que o pessoal falou, que esse cartão está aprovando com mais facilidade. Então, isso também acaba se tornando bem atrativo. E é isso, meus amores. No vídeo de hoje, eu vim falar de forma mais breve, só para vocês também conhecerem um pouquinho mais dessa possibilidade, desse cartão, né? Que é mais uma possibilidade. São tantas opções e a gente fica até meio confuso, né? Mas eu acho que é bem legal eu poder trazer aqui para vocês também essas novas possibilidades. E é isso, meus amores. Se você for cliente, não esqueça de compartilhar sua opinião e experiência nos comentários para que a gente possa interagir e conversar sobre o assunto, tá bom? Um super beijo a todos e todas. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!